Nós te convidamos agora para um lugar que só tem uma palavra para definir. Incrível! A história de um agricultor que literalmente da noite para o dia decidiu começar a esculpir em pedras no meio de uma comunidade agrícola e transformou a lavoura em jardim. Quando o sol começa a aparecer de manhã cedinho, nos proporciona uma vista sem igual. Estamos em São João dos Melos, comunidade do município de Júlio de Castilhos, a 470 quilômetros da capital gaúcha Porto Alegre. Este lugar de raízes agrícolas aparece no cenário turístico e não apenas pelas belas paisagens, mas também pela história de um morador e de seu jardim. Eu sempre tive uma ideia assim que alguma coisa eu vim fazer aqui. Uma pedra minha chuca, pedra de arenito abundante aqui. Eu estava no meio do ouro, isso aqui é ouro, isso aqui vale ouro, que me levou para o mundo. Essa história tem capítulos que parecem loucura do começo ao fim. O Rogério é filho de agricultores e imigrantes italianos, que nestas terras plantavam de tudo um pouco, principalmente fumo e milho. Saiu da escola ainda criança por se sentir diferente, como se na verdade fosse oriental. Aquela televisão preto e branco, grande assim, teleota, aquelas de madeira assim, que tinha aqueles espinhos de peixe assim, aparecia muita coisa, reportagem e tal. E aí apareceu uma vez os Lamas tibetanos na TV, aquelas vestes assim. Qualquer assunto, livro que tinha, eu ia ler, era uma coisa séria assim, era uma atração. Eu preferia mais o silêncio, eu não saía para lado nenhum. Para lado nenhum, que festas, festas do interior, que o pai, o pai tinha um corcel 73 amarelo, e ele pegava todo mundo e saía para o pai, era muito festeiro, saía para aqui, para ser uma festa do interior, sabe como é que é? E aí eu não, ficava em casa, ficava em casa, em casa. Eu trabalhava na roça, ficava em casa, comprava livro, e estudava e meditava nas montanhas aqui, nos matos aqui e tudo. A paixão pela cultura oriental levou o Rogério a ser professor de artes marciais. Foi onde, inclusive, ele conheceu a esposa Giselda. Por volta dos anos 2000, inquieto, começou a fazer as primeiras esculturas em madeira. Eu acho que o Rogério já nasceu pronto, né? É daquelas pessoas que estão com aquele talento ali adormecido, né? O Rogério mesmo sempre trabalhando na agricultura, e como segunda atividade ele é professor de artes marciais, mas aquilo era muito latente dentro dele. Então ele sempre estava fazendo algum trabalho manual, alguma coisa, ele sempre estava nessa criação. Isso aqui não foi nada por acaso, eu pensava em fazer uma coisa grande, eu sabia o que era. Sempre visualizando coisa grande, assim, ó, parque grande, muita obra e muita gente visitando, eu já antecipava. Eu imaginava até alguém falando das minhas esculturas. Alguém me entrevistando assim também. É um processo, assim, é um processo depois que eu tive contato com estudos do parapsiquismo, mostra que você cria realidades, que você cria a sua vida, cria a sua felicidade ou outras coisas, né? Em 2005 veio a mudança radical e foi, literalmente, da noite para o dia. Na verdade eu comecei o jardim com 10 reais, a minha esposa pegou e disse, só tem 10 reais para o primeiro investimento aí. É você ver um cara sem nenhum recurso, movendo pedra, que é só a máquina que move, era eu, a 6 quilômetros daqui. Com o machado eu trabalhava direto, começava bem cedinho, era a noite. Eu lembro que eu botava até a fogueira perto das pedras para me aquecer, lógico. É que eu já me aquecia com o machado, né? Imagina. Foi um desafio e foi um grande desafio, porque a gente continuou no lugar onde nós nascemos, se criamos, e continuamos aqui. O Rogério, quando teve as primeiras propostas, que ele começou a ficar conhecido, de levar o espaço de algum lugar, ele disse, não, eu vou florescer onde Deus me plantou. Em média, ele fazia de 4 a 5 esculturas por semana. A pedra usada é o arenito botucatu. Ele é uma rocha que pesa aproximadamente 1.700 quilômetros cúbicos, e é uma rocha sedimentar. Então, ela tem um, digamos, ela aceita bem o material, ela trabalha. E, claro, ela tem toda uma degradação muito acelerada pelo tempo, e também a gente precisa muito conscientizar isso, né, o visitante, que ela é uma obra a ser contemplada, né? Ela não pode ser uma obra de interação. Para encontrar inspiração para as obras, muita meditação através do yoga. Eu meditava direto, de madrugada, isso aí me alimentava, era uma energia. É o espiritual, é o energético, né? Regular as emoções, sentimentos. Tem que administrar, isso tudo é administração. Tudo na vida é administração. Ele tem uma inspiração, vou fazer uma temática, e aí ele faz uma série de esculturas. Faz uma série daquelas peças, às vezes são cinco, às vezes são seis, às vezes são dez, e aí ele faz aquela série de esculturas. A gente geralmente organiza elas em nichos, né, circulares, por uma questão de visualização, de energético também. E às vezes ocorre que ele volta. Daí, de um tempo, ele vem e faz uma obra de volta ali para aquele espaço. A intenção é que o visitante possa realmente sentir este lugar. E não dá para separar o que é Rogério e o que é escultura. Aqui faz parte de um todo. E essa exposição aqui se chama Filhos da Terra, com os animais. A intenção do escultor é provar que neste mundo, somos todos iguais. São quase 800 obras, divididas em pelo menos 12 temáticas, em 7 hectares de jardim. Ele é um espaço que ele leva uma reflexão, né, do que nós somos, do potencial humano, que muitas vezes na vida, na correria, a gente não consegue descobrir nosso potencial. A gente precisa se formar, escolher uma profissão, e de repente a gente já está nesse fluxo, e a gente não consegue parar, ter um momento para ver realmente qual é o nosso real desejo. Este Buda, na entrada do parque, foi construído com uma pedra de 18 toneladas. A mãozinha, que o Rogério diz ter recebido do destino, está presente em muitas obras. A esposa também é inspiração em outras tantas. E a trajetória do escultor também é retratada. A maior das obras é o Grande Yogi, com 6 metros e mais de 48 toneladas. O Rogério acredita que a terra é feminina, porque parte das mulheres ou fêmeas, o dom de gerar a vida. É por isso que essa estátua aqui é tão emblemática. É uma mistura de mulher com a natureza. Nos cabelos, folhas. E no lado de cá, ao invés dos pés, as raízes. E será esta a temática da próxima obra dele, que deve ter nada menos do que 200 toneladas. E que ninguém tem a pressa de ver pronto. Ele quer fazer bem devagar. Sabe o que é? Eu sou muito rápido, né? Então, sou realmente. Mas eu quero fazer ela bem lento. As pessoas vão me ver lá em cima, guinchado lá em cima. E é uma logística, assim, bem... Bem... Vamos dizer assim... De peso, né? Eu quero mais contemplá-la, entendo? Contemplar, fazer cada folha, cada movimento dessa arte, sabe? Muitos relatos, muitos, muitos, que sentem energia viva. As culturas parecem que passam energia. Por quê? Porque tem o sentimento, tem a energia do sentimento. Que é como ela é feita. Quem visitar o jardim pode ter a sorte de ver ele praticando yoga pelos gramados. Esculpindo ou mesmo dedicando tempo a contagiar outras pessoas. O Jair é um anjo. É um anjo materializado em forma de homem. Ele é uma criança. Uma criança que o homem não conseguiu apagar e que continua cheio de desejo. Que tem um amor enorme pela natureza, uma conexão profunda com o divino. E é um lugar, ele foi projetado para inspirar as pessoas. Para inspirar, para dar, vamos dizer assim, para as pessoas absorverem o sentido que ela tem para a vida dela. O grande parapsíquico, ele diz assim, ninguém veio no planeta para comer a sobremesa depois do almoço. Tem alguma coisa em você, tem alguma coisa em nós. Então a gente tem que descobrir esse propósito aí para cumpri-lo, né? A gente tem que descobrir esse propósito aí, tem alguma coisa em você, tem alguma coisa em você, tem alguma coisa em você.